E olha só, gente, um casal foi preso, suspeito de tentar matar um homem por conta de uma dívida de 100 reais. Foi em Ceilândia. A vítima foi atacada a golpes de facão. Muita violência, não é isso? Que história é essa, hein, Cadeng? Pois é, Neelão, mas um cenário violento, né? Um retrato aí da sociedade que a gente tá acompanhando, que infelizmente, dia após dia, traz aí discussões e crimes como esse. Por conta de nada, gente. Isso aconteceu na QNO 24, em Ceilândia, durante o mês de março. Tem, inclusive, algumas imagens que mostram o momento aí que os suspeitos foram presos. Um casal, né? Um homem e a mulher descem de uma Kombi e saem correndo atrás de um homem que tá sem camisa, já desesperado, quase que cambaleando ali pela rua. E esse homem, ele foi agredido, então, esse homem que tá cambaleando, ele foi agredido com vários golpes de faca. Ele foi muito ferido, tá? Esse casal conseguiu encontrar, acertá-lo no meio da rua. E a mulher, ela não apartou nada, ela ficou incentivando o companheiro a continuar com as agressões. Eles só pararam de ferir essa pessoa quando ele desmaiou, ficou desacordado e parecia já estar morto. Aí, sim, eles foram embora. Inclusive, eles já estavam com o mandado de prisão expedido pela justiça. Finalmente, então, foram presos nessa terça-feira e agora devem responder por essa tentativa de homicídio. Mas o pior, pessoal, viu, Neila? Olha só, o pior, o motivo que eles confessaram à polícia dessa confusão, dessa agressão, dessa violência toda, foi uma discussão em um bar por conta de cem reais. Tem motivo mais topo, motivo mais fútil por conta disso? Qualquer coisa agora é razão pra você chegar lá, é motivo pra você chegar e tirar a vida de uma pessoa? Pô, história muito triste, não é mesmo, Neila? Mas que bom que a polícia apreendeu esse casal. Tirar a vida de uma pessoa a gente não pode em circunstância nenhuma, né, Cadeng?